O assunto de hoje é exatamente esse, não compra e não vende. Qual é o motivo de não comprar e não vender? Exatamente, é uma preparação a qual está sendo feita a passos curtos, porque em breve enfrentaremos esse decreto. É um decreto que não tem como mudar, porque é profetizado. Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18, você vai encontrar exatamente o assunto. O chip, o chip, o X também, é chip também. Nós temos aí uma lembrança que vai ficar, que a plataforma para esse trabalho é o antigo Twitter, tá bom? Exatamente. Está dando uma polêmica doida no Brasil por causa do Twitter. Uns não querem deixar implantar, mas não tem jeito, vai ser implantado. Essa é a plataforma que no futuro vai implantar o chip. Ela já está vindo disfarçada com o X, a plataforma X, né? Então, resta nós como remanescente nos preparar, não ter medo, mas nos preparar. Confiar nas promessas de nosso Salvador e ao Rúxua, em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, ele diz que nós seremos vencedores da besta e da sua imagem. Eu não creio que haja medo para nenhum de nós ficar se tremendo com medo, tá? O importante é estarmos nos preparando a cada dia, ficando atento com as profecias, porque, ao passo em que tudo for acontecendo, é necessário que providências sejam tomadas entre os remanescentes. Agora, quem são os remanescentes? Exatamente. É um grupo de pessoas que estão se levantando com um selo. Tem um selo e um sinal. Assim como a besta tem também o seu sinal e tem o seu selo, né? E algo também tem o seu selo e o seu sinal. Agora, lembrando-me aqui de um texto de Ellen White, no Eventos Finais, onde ela diz que nem todos os grupos do Advento, claro, lá eles botaram Advento porque eles estavam puxando uma brasinha para o espeto deles, mas nem todos os grupos do remanescente, essa é a palavra, nem todos eles terão a Emeite Uli, quer dizer, a verdade completa. Mas a verdade completa, ele só dará um povo, e esse povo, eles são um povo especial para ele. Então, ele dá a verdade completa para quem? Lá diz, para o seu fiel remanescente. E qual é a marca do fiel remanescente? Aí nós vamos para Apocalipse, capítulo, exatamente, 12, o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são eles? Veja bem, olha a marca deles. Os que guardam os mandamentos de Iauhu, e tem o testemunho de Iauhu, Deu para entender? São esses. Não adianta dizer que é um remanescente, ou que sabe o nome, ou chama o nome, mas se não tiver esse conhecimento, se não estiver andando, buscando esses princípios, guardando o mandamento, pode ter certeza, não está no grupo verdadeiro. Vai estar num grupo por aí sendo enganado. São inúmeros os que vão ser enganados. Mas foram advertidos? Sim. Iauhu disse, cuideis para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou quem? Iauhu mesmo, no popular. Está bom? Não é aquele negócio de ir lá para apostar do nome de Jesus e Cristo, não. É Iauhu mesmo. Tem muita gente por aí, dizendo que é de Iauhu. Ah, eu sou de Iauhu, tenho uma barba monstra, exuapada, que eles não sabem nem porquê, nem precisa mais essa barbona, não. Não pode raspar, viu, gente? Essa barba não significa que ela seja uma barba sacerdotal que está em vigência, não. Todos que estão usando essa barba eslaçada aí, eles estão carregando exatamente uma marca enganosa. Essa barba foi cravada no madeiro. Então, não se iluda. Não se iluda com aqueles que dizem, eu sou de Israel. O Criador não tem nada a ver com isso aí mais. Está bom? Mas, irmão, e agora pode tirar a barba? Não, não pode tirar. Não precisa mais é usar ela desse jeito aí. Porque, no passado, ela tinha um significado. Era para uma virgindade. Hoje, não precisa mais. Só que não é permitido rapar a barba, tá? Quem rapa a barba está afeminando. Viu? Isso era um costume do Egito. E há uma reclamação de Yahu, referente ao costume das nações. Não podemos andar segundo os costumes das nações. Por isso, o remanescente, ele é conhecido. O que é que ele faz? Ele guarda os mandamentos de Yahu e tem o testemunho de Yahu. O Terrelin, número um, dá também as características do verdadeiro Yahu. O que é que ele faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está aonde? Na lei de Yahu. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Certo? Agora, veja bem. Quantos não tem aí andando, exatamente, nos ensinamentos errôneos? Você já imaginou que eu vi um camarada emergindo um recém-nascido? Será que um menino desse está orientado? Tá? Não adianta, porque isso é mentira. E nós estamos aqui para desmascarar todo esse sistema. E assim, mostrar a Emei Tiúlio, quer dizer, a verdade para todos. Agora, aceita quem quiser. Não é por força, não é por violência. Foi exatamente a Rússia que mandou nós mandar esse recado para o mundo. Lança o teu pão nas águas. E é isso que nós estamos fazendo com muita alegria. Então, veja bem. Está sendo preparado exatamente um chip. E esse chip, não vai dizer, pensar que ele não vem, não. Que ele vem. Tá? Ele vem. Nós vimos aí os adventistas chorando, coitado, com medo de um tal de decreto dominical. Eles não falam sequer no decreto de compra e venda. Eles não falam no chip. Tiraram o foco deles e botaram para um tal de decreto dominical. Isso é crime fazer uma coisa dessa. Isso é falso profetismo. Mas fazer o quê? Eles não querem saber. Eles estão direcionados para isso aí. Eles não enxergam um palmo diante do nariz. Por quê? Porque esse sistema enganador maçônico está os enganando. Enquanto isso, a besta está preparando exatamente um chip. Já veem alguns apertos para o remanescente, como essas vacinas, esses decretos, diz-se daquilo. Mas se a Rússia está arrancando o seu remanescente das garras do mal, exatamente, tem gente que está impregnado, quer viver só pelos empregos. Eu tenho que ter um emprego, eu tenho que trabalhar na prefeitura, eu tenho que trabalhar para o governo. Outros dizem, eu tenho que me formar, eu tenho que formar meu filho, eu tenho... Para quem, meu amigo? O governo. Exatamente. A formatura que estamos precisando no momento simplesmente é estudar as profecias, é seguir elas passo a passo, porque estão acontecendo. Mas o que é que o povo está fazendo? Não. O povo está andando exatamente atrás do governo. É tão tal que a profecia de Apocalipse 13, versículo 1, a besta que emergiu da água, água e profecia, povo, nações e língua. Nesse momento, o povo está voltado, a maioria está voltado para a política, está voltado exatamente... Quer dizer, a política agora nós temos que estar atentos, porque é o tempo da gente se preocupar com a política, mas não a ponto de esquecer o lado especial, o lado do conhecimento. Quer dizer, a besta vai ser ovacionada. Que besta é essa? O governo mundial, gente. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, e via emergir da terra, quer dizer, um emergiu da onde? Da água. E via emergir da terra, uma besta que tinha dois gifres. O significado disso aqui, exatamente, é um poder político, novo, surgindo agora, comandado por quem? Um, pelos Estados Unidos da América do Norte, renovado, está tirando todo o sistema maçônico e vem um governo que é submisso ao governo da Europa, que é o Papa. Certo, gente? Para quem não sabe, por favor, entendam isso. Essas duas bestas vão comandar da seguinte forma, uma oculta a outra. Tem uma besta que vai ser ovacionada através da outra besta, porque por trás de uma besta tem a outra que comanda. E assim, todo o governo mundial é comandado por essas duas bestas, onde uma comanda a outra, tá? E você está vendo a hora disso acontecer. Vamos continuar com o assunto.